Vamos voltar aqui a conversar, nesse bate-papo com o empresário Roberto Cavalcante, até porque Simon falou que um evento como esse enche a rede hoteleira. 95% numa baixa estação, né? Então a gente tem uma ideia de como é necessário um equipamento com o Hotel Tambaú. Imagine a potencialidade que é a renovação do Hotel Tambaú. O Hotel Tambaú sempre estará numa posição de liderança. Muitas vezes eu trago um convidado para Paraíba para nos visitar e vou mostrando a orla e tal. Por que, Roberto, você não me colocou no Hotel Tambaú? Eu disse, não coloquei no Hotel Tambaú, porque ele está num momento passando por uma reforma e tal. Eu não vou dizer nem que ele está da forma que está, o risco que nós estamos correndo. Uma disputa judicial, né? Exatamente. Eu disse que, na verdade, precisa haver uma interferência judicial. Tem que haver uma possibilidade que é salvar. A sociedade precisa abraçar essa causa, que é a causa de abraçar o seu erguimento, novamente, do Hotel Tambaú, pelo que ele já foi. O Hotel Tambaú, o senhor falou que famílias iam para lá durante os finais de semana, desfrutavam também da cozinha, que era uma cozinha internacional. Cinema, cabeleireiro. Isso. Era um hotel com todos os equipamentos. E uma posição locacional. Dizem que tem três itens que fazem sucesso no hotel. Primeiro é localização. Segundo, localização. Terceiro, localização. Não tem localização melhor. Tem melhor localização na Paraíba do que o Hotel Tambaú. É, aquela feirinha, aquele comércio todinho ali, que tem na frente, na parte da frente, nasceu em função do Hotel Tambaú. Começou com os turistas que se hospedavam ali. Exatamente. Começou com a... Mas eu tenho certeza que nós estamos num Brasil, na qual nós ainda temos fé, confiança na justiça, fazer com que a justiça seja célere, ágil, no sentido de evitar um desastre para a Paraíba, um desastre para o Brasil, um desastre para a cultura arquitetônica mundial, que é a demolição ou a invasão do Hotel Tambaú. Por pessoas indevidas. E olha só, para quem pegou agora, não acompanhou o primeiro bloco, a gente está falando aqui da necessidade de uma decisão sobre quem vai comandar o Hotel Tambaú. Dois grupos disputam, depois que foram a Leilhão, e o Leilhão foi realizado na Federação do Comércio do Rio de Janeiro. Há uma disputa entre dois grupos, um deles do Rio Grande do Norte, que inclusive está fazendo investimentos aqui, um deles de Paraibanos também. E o Hotel Tambaú, como entidade, está pagando um preço de uma coisa que ela não teve nenhuma responsabilidade. Exatamente. Porque ela foi dada em garantia ao Grupo Varig, quando o Grupo Varig se tornou insolvente, os credores, inclusive o próprio Estado, foi lá e disse, não, esse bem está dado em garantia. E a razão de ser do Leilão. Exatamente. Porque ninguém queria ver um velho, né? Isso. Não é de dívida do hotel. Não, o hotel é alto o suficiente. Isso. Foi dado em garantia. Então, é lamentável. E a gente está pedindo, inclusive, a opinião dos telespectadores, o que é que eles acham dessa situação do Hotel Tambaú. A gente tem o resultado aí da nossa enquete, vamos colocar daqui a pouquinho o resultado da nossa enquete, logo no final dos comentários. Você continua votando, dando sua opinião aí no nosso canal do YouTube também, nas redes sociais. E olha só, também a gente está conversando com o Dr. Roberto Cavalcante aqui, que a gente está falando do turismo. E tem muitos turistas que vêm para cá e ficam, fixam residências aqui, né? É impressionante. Eu vou dar um atestado nesse momento de idoso. Eu fui renovar meu cartão de idoso, que é uma facilidade que você tem para vagas no estacionamento do carro, em qualquer lugar, sempre é obrigado ter o idoso. Eu usufruo desse lado negro, que é o lado que Deus já está ficando tão velho que já tem esse direito. Mas, na verdade, conversando com o funcionário da CEMOB de Cabedelo, porque eu moro em Cabedelo, aí ele disse, Dr. Roberto, olha, é impressionante. De cada 20 pessoas que eu atendo aqui para fazer a renovação, todo documento tem seu prazo de validade para fazer a renovação, eu tenho hoje 80% de pessoas de fora trazendo os seus cartões. É a punjança do turismo, a punjança da construção civil, a punjança da economia do nosso querido Estado da Paraíba e da região metropolitana de João Pessoa. Só quem consegue aferir é pessoas como eu, que assisti de 50 anos para cá, esse desenvolvimento. Umas fases de estagnação, mas o momento presente é uma fase fantástica. É nítido, né? É visível. É visível. Porque a gente pega a BR, a BR está sempre lotada. É visível. Isso acontecia apenas em mim. A qualidade de vida de João Pessoa é imbatível como qualquer outra capital do país. Mas eu tenho que correr agora há quanto tempo, porque a televisão é isso, é correndo para tempo. Eu quero fazer duas referências, que é mandar uma saudação aos escritores da Paraíba, a nossa e minha querida Academia Paraibana de Letras, da qual com muita honra eu faço parte. E, na verdade, em um Estado na qual 16% de pessoas, numa faixa acima de 15, 16 anos, são analfabetas. Então, são heróis os escritores, os jornalistas, as pessoas que trabalham com a imprensa. Fundamentalmente, hoje é o dia do escritor. Ontem foi marcado pelo décimo aniversário da morte de Ariano Suassuna, um grande representante dos escritores brasileiros. É emblemático. Hoje, que é o dia do escritor. Eu tive o privilégio de conviver com o Ariano, ao pêndio da fazenda lá de Itaperuá, de Manelito Dantas, e era imperdível. Agora que eu também sei que o senhor transitava nos cartes da vida, hoje é o dia do motorista, viu? Hoje é o dia do padroeiro do motorista. É o dia de São Cristóvão. São Cristóvão e São Tiago, dois santos que fazem parte da minha barreira de proteção. Eu tenho... A vida nos traz coisas negativas e as coisas positivas. Dentro das positivas, faz parte do meu... Fora meu anjo da guarda, que eu sempre brinco dizendo que ele vive sendo remendado, mas são dois santos pela qual, com todo respeito às pessoas que têm outras tendências religiosas, mas, como católico, eu tenho uma profunda admiração pelas histórias e pela representatividade que eles têm. São Cristóvão e o nosso... São Tiago. São Tiago. É o São Cristóvão padroeiro... É o protetor da Espanha. Da Espanha, né? Era isso que eu ia dizer. O São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas. Padroeiro da Espanha. E o São Tiago é o protetor da Espanha. A gente pode colocar agora o resultado da nossa enquete, que a gente está conversando aqui sobre o Hotel Tambaú. A gente vai voltar ao tema, porque é importante sempre ressaltar. Essa enquete a gente deve repetir outros dias, porque foi muito rápido. Eu tenho certeza que alguns telespectadores teriam o desejo de votar... Comentar também, né? Tem comentários. Porque é um assunto, é um tema que, na verdade, é um anseio da população paraibana não perder a história, não jogar no lixo a história fantástica de arquitetura, de turismo, de urbanismo, que é a edificação do Hotel Tambaú. O Hotel Tambaú, que foi construído em 1970, 71, e o projeto arquitetônico é de Sérgio Bernardes, um dos maiores arquitetos, talvez... Mundialmente reconhecido, referência em Brasília. É, no mesmo Debrau, na mesma prateleira de Oscar Niemeyer, né? Também. Isso. E Lúcio Costa, que foram os arquitetos de Brasília. E uma visão extraordinária de João Agrippino, que foi um governador diferenciado. É. O Hotel Tambaú sempre foi referência do turismo. Hoje, quando foi fechado, ele tinha 175 apartamentos. fazem uma projeção de que quem ganhar essa disputa judicial pode elevar esse patamar para até 250 apartamentos. Sem ferir padrões que foram aprovados na época. E o mais interessante, a gente conversou junto com algumas pessoas, inclusive hoteleiros, que potencialmente são concorrentes, seriam concorrentes, mas eles advogam a tese de que o Hotel Tambaú volta a funcionar porque é bom para o turismo. Mas, hotel feito restaurante, a concorrência eleva o consumo. Você pode verificar que, muitas vezes, determinadas ruas, capitais como São Paulo, por exemplo, são conhecidas como a rua que abriga grandes restaurantes. A mesma coisa acontece com hotéis. A Paraíba e a Orla de João Pessoa é uma orla belíssima. Durante um determinado tempo ficou latente, ela ficou sem ter conta, porque existe uma resistência à função do gabarito de altura. Quando a sociedade se apercebeu que essa lei veio para ficar, essa lei veio para abraçar uma causa ambiental que é do mundo todo, cada vez crescente. Então, nesta orla do Cabo Branco, a Orla do Tambaú, a Orla de Manaíra, toda ela está sendo abastecida com edificações voltadas para hotéis, a parte de hotéis e tal. Então, a Paraíba está se preparando para ter condição de abrigar uma demanda que ela passou escanteada do turismo nordestino. Se dava um salto de Recife para Natal e se esquecia da Paraíba. Paraíba, essa pérola preciosa que foi cultivada pela natureza, essa pérola hoje tem uma que foi natureza, engenharia, arquitetura, que é o Hotel Tambaú. Nós não podemos perder o Hotel Tambaú. Nós não podemos não acelerar a recuperação do Hotel Tambaú, a reconstrução do Hotel Tambaú. Verdade. Doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pelos comentários. Nossa enquete, como o senhor mesmo propôs, a gente vai trazer na semana que vem esse resultado dessa enquete, que aí a gente continua, né? Inclusive, dá tempo também a gente ouvir outras pessoas, ouvir outros segmentos, continuar nessa campanha de salvação do Hotel Tambaú. E essa causa não é só nossa, não adianta, aqui não tem corrente X, corrente Y, é pelo bem da Paraíba, pelo bem de João Pessoa, o Hotel Tambaú tem que ser preservado, tem que ser retrofitado e espero que nós todos possamos um dia brindar a reinauguração do Hotel Tambaú. Ok, obrigado mais uma vez.